Recebo você de braços abertos para aprendermos um pouco mais de matemática Matemática, simples, simples, simples e prática Simples e prática Então, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática e trago para você, feito com muito cuidado, com muito capricho a correção da questão número 26, que caiu no vestibular 2024 da Universidade Estadual de Roraima, cujo tema é progressão geométrica A questão propõe o seguinte O medicamento, remédio do sono, tem meia vida de 90 minutos no organismo humano e uma pessoa ingeriu um comprimido de 120 miligramas desse medicamento às 21 horas de determinado dia Nessa situação hipotética, às 3 horas da manhã do dia seguinte a massa do medicamento no corpo da referida pessoa será de quantos miligramas? Então, veja bem, tem duas formas de resolver isso aqui Uma delas é muito, muito, muito simples Veja que, às 21 horas, ela ingeriu 120 miligramas do remédio Então, está aí no corpo da pessoa 120 miligramas E a meia vida desse remédio é de 90 minutos E quer saber, às 3 horas da manhã, qual será a massa desse medicamento no organismo dessa determinada pessoa Então, para chegarmos às 3 horas da manhã, nós precisamos lembrar que a meia vida do remédio é de 90 minutos Ou seja, a cada 90 minutos, esse remédio no organismo reduz-se à metade Então, se passar uma hora e meia, porque 90 minutos é uma hora e meia 21 vai para 22, com meia, 22 e 30 22 horas e 30 reduziu-se para a metade, 60 Com mais uma hora e meia, 23, 24 horas, a meia-noite em ponto Vai para a metade novamente do que já havia antes Passados mais 90 minutos, uma hora e meia, né? Vai para uma e meia da manhã, reduz novamente para a metade, vai para 15 miligramas Passadas mais uma hora e meia, uma e meia com uma e meia, 3 horas da manhã Chega no horário que a gente quer e reduz novamente a metade Reduz a 7,5 miligramas, alternativa correta, letra C Agora, tem um outro caminho que é um pouco mais complexo Porém, ele resolve problemas um pouco mais difíceis também Porque isso é muito simplesinho, né? Que é a fórmula do termo geral Da PG, que é dado por AN, que é igual a 1 Que multiplica Q elevado a N menos 1 E é aqui, na hora de retirar os dados, que está todo o segredo Se você retirar de forma errada, aí já era Por exemplo, o A1, o que é A1? A1 é quando tiver passado o primeiro intervalo Quanto de medicamento tem no organismo Não é o 120, não, porque o 120 não passou tempo nenhum O A1 é quando passa o primeiro intervalo de tempo, né? Os primeiros 90 minutos, chega aqui em 60 miligramas Agora, o Q? O que é o Q? Q na progressão geométrica é a razão Mas por que é razão e é escrito com Q? É escrito com Q de quociente Quociente e divisão Na verdade, na progressão geométrica A razão significa o quociente e divisão de qualquer termo pelo antecessor Se você dividir o segundo termo aqui, que é 60, pelo primeiro, que é 120 Dá exatamente metade, dá meio Ou 0,5 ou meio Então, o Q aqui é um meio Por quê? Porque a cada intervalo de 90 minutos A massa desse medicamento no organismo reduz a metade do que era antes A um meio do que era antes E por último, o N O N é a quantidade de intervalos de tempo Que vai passar até chegar às 3 horas da manhã Olha, passou 1, passaram 2, passaram 3, passaram 4 Então, o N é 4 E aí, é só usar esses ingredientes e fazer o bolo aqui na nossa receitinha A N, ou poderia dizer A4, é igual a 1, que é 60 Vezes o Q, que é 1 meio Elevado a N menos 1 O N é 4, 4 menos 1 Então, vai ser elevado a 3, elevado ao cubo Então, assim vai ser 60 vezes 1 meio elevado ao cubo 1 vezes 1, vezes 1, 3 vezes, continua 1 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 1 oitavo E 60 vezes 1 oitavo É interessante que a gente tem que dividir ao invés de multiplicar Por quê? Porque 60 vezes 1, 60 Dividido por 8 Que a gente faz numerador vezes numerador Denominador, que aqui seria 1 vezes 8 Denominador, dividido 60 por 8 7 vezes 8, 56 para 60, 4 4 é menor que 8, no quociente 0 No resto, aqui vira 40 décimos E eu passo a operar na casa dos décimos 5 vezes 8, 40 para 40, 0 7,5 da mesma forma, da maneira inicial que foi resolvida Comprovando, assim, que essa é a alternativa correta Espero que você tenha gostado do vídeo E se você tiver gostado, se inscreva aí Para a gente ir compartilhando conhecimentos O conhecimento é como a luz Ele precisa ser compartilhado para ele abrir caminhos Para ele clarear caminhos, ok? Então vamos juntos nessa caminhada aí Compartilhando conhecimentos Aqui é bom estudar Em que é bom aprender E para facilitar Eu vou ajudar você